Salve, salve! Chega aí que o Estúdio Móvel já está no ar. O que a invenção de um equipamento sofisticado, de biotecnologia, a fabricação de uma prótese médica e uma estante de livros têm em comum? Todos podem ter sido criados no mesmo lugar. Um laboratório de fabricação digital está aí. Lá, com o auxílio de máquinas impressoras 3D, qualquer um pode fabricar quase qualquer coisa. Ficou curioso? Pois é, eu também. E para traduzir para a gente esse admirável mundo novo, a gente recebe aqui no Estúdio Móvel, ele que é pesquisador da PUC-Rio e do Instituto Nacional de Tecnologia, o designer Jorge Lopes. Tudo bom que já está aqui com a gente? Bom, acabei de contar para todo mundo que a gente pode fazer quase qualquer coisa. É, virtualmente qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo? Como assim? Pode, porque é um princípio de deposição. Então você constrói o que você quiser no material que você quiser. Comida, próteses, material plástico, cerâmico, o que você quiser. Vidro, virtualmente o que você quiser. Estamos vivendo uma revolução, porque nos anos 90 a internet veio e colocou o mundo meio que de cabeça para baixo. E agora? Tem uma nova revolução aí em curso? É, uma nova revolução porque ela dá esse poder de você materializar fisicamente qualquer coisa, né? Coisas que você antes dependia de alguém para construir para você, ou uma fábrica, ou ser construído de uma forma muito específica. Hoje você mesmo pode fazer, pode fazer até em casa. A gente está falando de autonomia. Autonomia, exatamente. Autonomia e customização, né? Você pode fazer do jeito que você quer. Você não precisa comprar alguma coisa desenhada por outra pessoa, você pode comprar, construir a sua própria coisa do jeito que você quer, com o seu formato, enfim. Isso é uma forma também da gente repensar as relações de consumo, eu fico imaginando aqui. Também, também, com certeza. Mexe muito nesse cenário. O cenário digital mexe em várias coisas, desde o táxi até os aplicativos, tudo, né? Bom, esse papo só está começando em pampliar aqui a nossa roda. A gente vai fazer a conexão agora com o Eduardo Lopes, que é arquiteto lá do Lab, FabLab, né? Isso mesmo, Eduardo? Se apresenta aí para a gente. Meu nome é Eduardo Lopes. Eu sou arquiteto e meu sonho era ter um lugar onde eu pudesse materializar os meus projetos. Foi aí que eu conheci os FabLabs e a fabricação digital. No começo dessa história, a minha busca estava mais focada nas máquinas, em como era possível construir aquelas ideias usando esses meios. Mas, com o tempo, eu vi que o garagem era muito mais do que isso. Os FabLabs têm a ver com a democratização. Comecei pensando em fazer máquinas e acabamos formando uma comunidade. Você conhece a experiência, Jorge? Conheço, conheço. É uma experiência muito bem sucedida, tanto daqui como de outros lugares do mundo, né? Bom, essa aqui no Rio, né? É. Que é o Lab. É, um lugar incrível. A gente foi lá, visitou, inclusive, mas existe em São Paulo, existe em outras cidades. O que é que essas FabLabs têm em comum, hein? Você coloca à disposição uma série de tecnologias que permitem que você construa coisas, né? Desde a impressora 3D, a cortadora laser, o escaneamento 3D, a plotter de corte. Várias tecnologias que têm um meio único, que é o meio digital, né? Onde você pode construir coisas. E essa rapaziada que a gente viu ali, assim, parece uma nova, sei lá, uma nova tribo, talvez, seriam os makers, os fazedores em português? São os makers, é. Exatamente. É esse movimento mundial que está acontecendo, muito bem sucedido e que dá essa liberdade para qualquer um desenvolver coisas, né? O empreendedorismo vem nessa reta, nessa lógica. Então, as pessoas podem produzir suas próprias coisas, vender suas próprias coisas. Você não tem mais muito atravessadores, né? Você passa a ter esse poder de construir o que você quiser. A gente vai saber um pouco mais, makers, tá aí? Vamos entender esse conceito? O do-it-yourself está relacionado com essa questão dos makers, né? Eu acho que essa coisa do faça-você-mesmo, só que a diferença, e eu acho que é fundamental, principalmente para a geração mais nova agora. O faça-você-mesmo, ele está muito conectado com uma habilidade manual. É um cara que tem uma habilidade de marcenaria, de costura, né? A sua mãe, a sua avó, que sabem costurar, um cara que sabe cozinhar. Não é todo mundo que tem essa habilidade. Mas a hora que você transfere isso para o computador, a coisa começa a ficar, até para mim, mais interessante. Por exemplo, eu não sou um marceneiro de mão cheia, mas eu gosto muito de projetar móveis e poder cortar na frezadora. Então, a hora que eu consigo desenhar no computador e do computador sair para a máquina, e a máquina executa o serviço que seria o do marceneiro, isso é uma coisa que potencializa, né? O marceneiro vai continuar existindo, o cara que faz o trabalho manual, artesanal, com super acabamento. Mas eu também posso fazer a minha marcena ali. Então, isso é interessante também. Olha, à primeira vista pode parecer um papo meio de robôs ou máquinas que estão produzindo para a gente, mas eu percebo um componente afetivo aí nessa história. Porque se você pode, de repente, produzir o seu próprio skate, né? Algo que você usa para ir para a escola, por exemplo, aquilo ali ganha um outro valor. Ganha, ganha, ganha. Tem essa afetividade. Mas tem um aspecto interessante que também é o fato de que essas tecnologias todas se tornaram amigáveis, né? Então, da mesma forma que você tem um smartphone hoje, que você utiliza ele de uma forma cada vez mais amigável e intuitiva, essas tecnologias também são muito amigáveis hoje em dia. Então, elas não são tão aquela caixa preta que você olhar e falar, pô, tem que programar para fazer isso, não sei o que, né? Na verdade, os códigos estão ficando mais fáceis. Programação é uma coisa que já é ensinada hoje desde em escolas, numa fase bem inicial, né? As crianças parecem que já nascem com um chip, assim. Essas novas gerações, eles estão... Já tem essa... Uma velocidade... Sabem mexer nas coisas, sabem construir coisas. E essas máquinas estão muito ligadas nessa lógica, essa lógica de facilidade, né? De ser amigável. Elas não são caixas pretas, né? E como é que essas tecnologias amigáveis podem tornar a nossa vida mais favorável? Então, por exemplo, você fez uma imagem em 3D, mais até do que uma imagem, talvez uma escultura, como é que eu posso chamar? Do feto do seu filho. E foi o primeiro do mundo. Foi a primeira vez no mundo, foi. E se torna uma obra de arte. Conta essa história para a gente. Foi a minha tese de doutorado, né? Foi feita na Inglaterra. E, na verdade, como eu trabalhava muito, trabalho ainda, com o Museu Nacional e com pesquisas em paleontologia, arqueologia, egiptologia, a gente trabalha muito materializando. Por exemplo, você pega um bloco fóssil, material fóssil, você coloca num tomógrafo, extrai a imagem em 3D e imprime um crânio de dinossauro, por exemplo. Ou um caixão com uma múmia dentro, você passa no tomógrafo, extrai o arquivo que tem lá dentro e imprime o esqueleto de uma múmia em 3D. Para estudar isso? Para estudar. Perfeito. E fazendo doutorado, você tinha que dar uma contribuição original à ciência, que alguma coisa nunca tivesse sido feita antes, né? E aí veio essa ideia de materializar, assim, eu me lembro que estava subindo uma escada e aí subiu uma grávida do meu lado. Eu falei, puxa, será que já existe isso? Alguém já imprimiu um feto? E aí comecei a pesquisar e aí conheci um médico muito interessante, o Eron Werner, amigos até hoje. E ele foi... você tem que ter sempre esse casamento, essa troca aí de um pesquisador que gosta muito da sua ideia, né? Então, é... porque ideias são assim, as pessoas têm que investir, trocar figurinhas e gerar um bem comum, né? E a gente conseguiu gerar esse bem aí para a humanidade, que é uma tecnologia que está sendo utilizada. E o primeiro modelo foi o meu filho, né? O meu filho foi o primeiro impresso em 3D da história. Qual a utilidade prática que pode ter um feto em 3D? São várias, né? Na verdade, para a medicina a gente utiliza para... principalmente para demonstrar aos pais, por exemplo, se alguma eventual situação de uma má formação está acontecendo, ajuda muito os pais a entenderem e assimilarem melhor esse processo, né? A gente tem feito agora um trabalho muito bem sucedido com pais com deficiência visual, né? Pais que não conseguem enxergar, da mesma forma, você teve filhos, você viu o ultrassom do seu filho, aquele momento muito emocional lá, né? E a gente faz isso com esses pais que não conseguem enxergar, né? Porque eles enxergam com as mãos, né? Pois é, é muito legal, muito bacana. Agora, se é possível fazer um feto em 3D, também deve ser possível fazer uma prótese de... Com certeza. Algum órgão, alguma parte do corpo humano, isso já existe? Já existe. Já fizemos várias também. Você pode fazer em titânio, direto, para implante. E o interessante é isso, que ela é customizada digitalmente. Então, não é uma peça padrão que vai entrar no seu corpo. É o seu arquivo 3D, que é impresso em 3D e implantado em você. E no que é que isso dá? A geometria é perfeita, né? A geometria acompanha o seu corpo. Por exemplo, uma que se faz muito é a cabeça da rótula do fêmur, que encaixa na bacia, né? Tem, às vezes, muito desgaste por osteoporose. Então, tem pesquisas muito interessantes, pessoas que imprimem em 3D esse tipo de peça, né? E direto para o paciente, já com arquivo 3D do paciente, você não adaptou. Ele já é com o desenho que o paciente precisava. Pacientes que fazem implante no crânio, tem um acidente, quebrou, perdeu uma parte, depois quer reconstruir. Você pega o arquivo de tomografia exatamente que o paciente perdeu e faz esse implante. Santa tecnologia, né? E você em casa pode estar pensando, mas isso deve ser uma coisa muito seleta para um grupo específico, muito inacessível. Mas será mesmo? Será que está mudando também? Vamos saber, né? A impressão já é utilizada com uma série de materiais muito grande. Eu consigo imprimir em metais, como a gente fala, em titânio, cerâmica, borracha, qualquer tipo de plástico de engenharia, nylon, PET, enfim, polipropileno, ABS, que é o mais utilizado. Ou seja, os materiais eu já consigo utilizar com a impressão 3D uma série muito grande de materiais. Só que isso está restrito ainda a equipamentos industriais que custam muito caro. A tendência, como qualquer coisa tecnológica, é baixar o preço. Eu acredito que daqui a um tempo, se essa coisa dos materiais, dos multimateriais crescer, eu consigo ter em casa. Em casa, está aí, para quando? Não, já é uma realidade. Eu comprei, meu filho vai fazer sete anos, eu comprei a primeira impressora 3D ali com quatro anos. Então já é uma realidade. Você imprimiu o que na sua casa que você usa? Ah, tem várias coisas, tem muitas coisas. Por exemplo, ele trouxe para a gente, olha só. Esse não fui eu que imprimi, mas ele é impresso em 3D. Cara, mas é muito leve. Qual é a matéria-prima dele? Isso é nylon, é impresso em 3D. Nylon que virou um óculos. É, pó de nylon impresso em 3D. E aí já sai assim, perfeito, pronto, né? Você vai me dar outros exemplos na sua casa, no seu dia a dia? Ah, tem, tem vasos, tem um monte de coisa. Tem brinquedos para o meu filho. Ele customiza as coisas, ele escolhe o que ele quer imprimir, a gente imprime, dinossaurinho, coisa do gênero. E ele deve ter brinquedos únicos, então, né? Tem, 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 tem brinquedos únicos. Essa possibilidade é incrível, né? E agora a gente está começando a imprimir também em outros materiais. Mas uma coisa interessante desse processo, como o Eduardo falou, é que você também pode, hoje pela internet, você tem disponibilizados os métodos de como construir suas próprias máquinas. Então, você faz a sua impressora 3D em casa, se quiser, né? A gente fez uma agora na PUC, uma impressora que está muito bacana. Já estamos partindo para o modelo para imprimir cerâmica, né? Olha só, tem uma ponte aí entre a ciência e a arte, entre a arte e a tecnologia. É sobre isso que a gente fala mais depois do intervalo com mais Estúdio Móvel, conversando sobre impressora 3D. Até já. A impressão 3D multiplica infinitamente as possibilidades de criação, possibilitando a qualquer pessoa fazer protótipos de suas ideias de forma muito mais rápidas e até barata. É nesse universo que estamos mergulhando hoje aqui, o das impressoras 3D. Aqui comigo, Jorge Lopes, que é designer e também pesquisador. Me conta uma coisa, eu visitei lá o Fab Lab e vi eles imprimindo tecidos de roupas para a gente vestir. E eu sei que vocês pesquisam tecido humano. É, exatamente. Em que pé estão essas pesquisas? Ela tem avançado bastante, assim, no mundo todo, né? Na verdade, essas coisas, quando são lançadas, assim, os pesquisadores do mundo inteiro começam a trocar figurinhas, desenvolver coisas. Tem um grupo amigo nosso em São Paulo também, que é muito bom. Mas a gente está desenvolvendo agora algumas pesquisas, principalmente como pesquisador médico da área de cardiologia, né? Com a intenção de começar a imprimir tecido humano para, enfim, fazer esse tipo de possibilidade de você reparar algum problema cardíaco, uma artéria, uma válvula, coisa do gênero. Já diretamente impressa no tecido humano, né? E como é que um designer, que é a sua formação, foi parar nessa história? É, você é curioso, né? Você é curioso, você gosta de coisas, né? Então, você gosta de materializar coisas e... Curioso, você vai gostando de tudo, absolutamente tudo. Coisas que desmontam, coisas que montam, e aí vai... Vamos conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, assim, um... Olha só o que ele fez. Olha só o que ele fez. O que que tá nascendo ali, hein? É, na verdade, essa impressora é um robô que imprime em 3D, né? Foi a primeira vez no mundo, foi feita lá no nosso laboratório, com os pesquisadores do laboratório da PUC. E o grande diferencial é que foi a primeira vez que você conseguiu imprimir em 3D com uma estrutura que se desloca, né? Então, você não tem aquela impressora 3D fixa ali, na verdade, são um protótipo. É um robô bastante complexo e tal. Ele foi apresentado ano passado, na Itália. E é esse diferencial, né? Você, ao invés de ter uma coisa fixa ali, ela é uma máquina que vai imprimir onde você quiser, né? Então, hoje a gente tem vários estudos. Já avançou bastante desse ponto, né? Agora, Jorge, recentemente você foi curador aí da última Bienal de Design, né? Que ali tem, enfim, trabalhos de arte. O que que você selecionou? É, eu fui um dos curadores das exposições, né? E eu fui responsável pela exposição, os makers e a materialização digital. Então, a minha função foi, na verdade, eu fui garimpar pelo mundo o que que tinha de mais relevante, atual, em termos de impressão 3D. E o que é que tinha de mais relevante e atual? São coisas interessantíssimas. Mas, assim, eu posso destacar, por exemplo, o trabalho dos belgas, do escritório Unfolds e também do Olivier Van Herp, que é um designer holandês. E eles imprimem estruturas interessantíssimas em cerâmica, né? E isso é uma coisa absolutamente nova e tal. São peças lindas, então, você consegue imprimir estruturas, vasos incríveis, em 3D, com características formais bem marcantes. Um trabalho bem interessante. E outros trabalhos que foram apresentados também, né? Será que todo esse papo de impressora 3D tem alguma coisa a ver com consumo consciente? Pode apostar que sim. Olha só. Você pode criar as suas coisas. Você não é aquela pessoa que dá, graças a Deus, porque aquela indústria fez aquilo, você pode ir lá no supermercado e comprar aquilo. Não. Tipo, eu tenho o poder de ir lá e fazer. E se você não tem o poder de ir lá e fazer, você tem o poder de ir lá e influenciar pessoas para que elas possam fazer. Enfim. É muito poderoso. É uma questão de empoderamento. Eu falo sempre nessa palavra. Tem um contexto sociológico e educacional muito grande essa palavra. Mas é justamente isso. Você se empoderar desses processos e, de uma certa forma, se emancipar. Se não totalmente, grande parte você consegue entender como as coisas funcionam e isso é importante para ter um consumo consciente. É ambientalmente mais correto você pensar. Você não pensar em comprar coisas para... Não, eu vou descartar e vou comprar um outro telefone. Não, eu vou consertar. Tem muito a ver com essa cultura do conserto também. É isso mesmo? É, exatamente. Você fica um pouco mais preocupado. É um movimento novo, né? Acho que é um movimento novo onde você pode reparar suas coisas, pode desenvolver suas coisas. Mas realmente dá essa certa independência, né? Esse empoderamento. Ele tem razão. E o que está faltando para as impressoras 3D serem mais difundidas, assim, para o público comum? É, na verdade, você tem máquinas, você tem tecnologias de mil dólares e até um milhão de reais, né? Você tem toda a gama aí de possibilidades, né? Esse processamento, ele acaba... Ele funciona, ele flui muito rápido no cenário mundial, né? Conforme nós estamos falando aqui, tem muita gente pesquisando e desenvolvendo coisas novas, né? E coisas novas são lançadas diariamente em termos de tecnologia. Na verdade, tem vários lugares que já tem isso. Você tem, por exemplo, as escolas na Nova Zelândia, as escolas na Austrália, várias escolas em localidades chinesas, muitos nos Estados Unidos, já utilizam essa tecnologia para vários princípios, né? E você, pessoalmente, vê, imagina ela sendo usada em larga escala? Ah, com certeza, com certeza, com certeza. É um objeto, um equipamento que você vai ter em casa, como tem outros equipamentos. Eu tenho em casa, mas já já você vai ter nas lojas de consumo normais. Será que pode incomodar? Eu me refiro às grandes corporações, porque quando o Eduardo traz para a gente essa questão do empoderamento, da autonomia, da independência do consumidor... Com certeza. Parece que pode não agradar a todos. Toda essa lógica regular de serviços e indústrias, o meio digital balançou todas elas, todos os caminhos, né? Então, tem que ficar antenado. Se você não ficar antenado, as coisas mudam, né? Eu gosto sempre de dar aula, eu gosto sempre de mostrar, falar do exemplo da... Você tinha um videocassete, você tinha um DVD, e de repente você tem um streaming que não é nada, né? Você não tem mais meio físico, né? E será também que o poder pode mudar de mãos, assim? Com certeza. O consumidor, ele pode ser menos passivo, e a partir daí também mudanças devem vir. Vamos acompanhar. Embora você possa, às vezes é mais fácil você lá comprar um objeto do que você fazer. Mas o que muda, a hora que você percebe como é fácil fazer, ou como você pode fazer aquilo de uma maneira melhor, ou personalizada, o que muda é que você compra muito melhor. A pessoa vira um consumidor muito mais consciente daquilo que está comprando. Eu brinco que é uma maldição, porque a partir do momento que você sabe que você pode fazer quase qualquer coisa, você fica maravilhado e ao mesmo tempo você não consegue comprar mais nada. Isso acontece com você? É verdade, é verdade. Várias coisas que você olha e fala, pô, eu podia fazer isso, eu mesmo posso fazer isso, eu não vou comprar. Então você fica sempre, ele tem razão. Você pensa antes, né? De ser um consumidor compulsivo. Exatamente. Você passa a ser um consumidor consciente. E você começa a criticar também as coisas que são produzidas. Pô, mas eu posso fazer isso melhor, posso fazer de outra forma. Você começa a entrar na lógica do desenvolvimento do produto ali, né? Você começa a querer alterar isso. E acaba alterando, se você tem como fazer. E essas relações podem mudar, assim, como é que você vê daqui para frente? A gente já falou rapidamente que as corporações, as grandes corporações, podem se incomodar com esse novo consumidor. E é nisso que você aposta? O que é que você acha? Eu aposto na, assim, no outro dia eu estava lendo, agora no avião, voltando, eu estava lendo uma matéria interessantíssima sobre educação, coisa do gênero, e falando muito, assim, de crianças, né? E falando, por exemplo, primeiro ensino de programação no Reino Unido, você já aprende da escola básica, né? De programação como linguagem, né? Isso é fascinante, né? E a outra era, essa matéria falava que aproximadamente 65% do mercado de trabalho dos nossos filhos ainda não foram criados. Quer dizer, e aí está tudo nessa lógica. Tem um admirável mundo novo pela frente, né? Exatamente, é. Por exemplo, vou trazer mais um aqui para a roda, que é se é possível recriar o tecido humano, é possível também fazer testes de cosméticos, por exemplo, nesse tecido e não em animais, como acontece hoje com, enfim, grandes indústrias. Tem uma empresa, uma multinacional já fazendo isso, né? Ao invés de fazer de cosméticos, ao invés de fazer testes com animais, eles já fazem com impressão 3D de tecido humano, né? Olha só, tá aí. Robô, tem um recado aí do robô trabalhando ali para a gente, vamos ver. Vamos ver. Ele é quase um desenho compartilhado, né? É, na verdade, é um trabalho feito lá no laboratório também e é um robozinho que ele é comandado pelos gestos, né? Então você manda ele desenhar. E a autoria de quem? Do robozinho? Não, a autoria daquele resultado ali. É dela, do robô? É, não sei. Boa pergunta, boa pergunta. A gente está acabando o programa, mas Jorge, quero saber de você o seguinte, o que é que falta, hein? A gente falou no início que quase tudo já é possível fazer no impressor a 3D. O que é que ainda não é possível, mas que, enfim, quem sabe? Olha, eu agora estou trabalhando em pesquisas, assim, mais complicadas, não só nessa lógica da impressão de tecidos humanos e tal, mas um princípio bastante mais complicado que seria a programação da matéria. Ao invés de você ter impressoras 3D, que já é um grande avanço, que imprimem e constroem coisas, é você ter a matéria-prima programável que se fabrica ou se constrói ou se materializa através de um código. Da mesma forma que você, você é um código, né? Sim, e a partir daí, coisas novas podem surgir, ou seja, você está criando o que ainda não existe, o inimaginável, nem sendo que nome dá isso. A gente está sempre tendo que pesquisar lá para frente, né? Assim, eu não posso ficar parado nesse processo, estou tendo que pensar lá na frente. Obrigada, Jorge. Muito bom aqui, fez a gente pensar. Coisas novas estão por vir. Quero agradecer também o Eduardo aqui na conexão com a gente, do FabLab, você que está em casa amanhã, tem mais de sujo móvel. Beijo enorme, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus